Do meu sertão Um bando de tangará Esta paineira Que nestes versos eu sinto Fica num lugar bonito Onde a cabocla plantou Esta cabocla Que foi minha companheira Só me deixou a paineira E a flor o vento levou Lá em outro rancho Onde essa cabocla mora Dizem que ela sempre chora Quando se lembra de mim Eu também sinto Dentro do peito a saudade Daquela felicidade Que durou tão pouco assim Lá bem no alto Da colina verdejante Fiz um rancho Num estande Pra mim sozinho morar Eu vivo triste Mas a sorte não reclamo Porque a cabocla que eu amo Dizem que ela vai voltar Lá em outro rancho Onde essa cabocla mora Dizem que ela sempre chora Quando se lembra de mim Eu também sinto Dentro do peito a saudade Daquela felicidade Que durou Tão pouco assim